Oi, bem-vinda ao canal Observatório da televisão. Eu sou Rose Farias e aqui você vai ficar sabendo o que vai acontecer na novela Malhação, Toda Forma de Amar, no resumo dos capítulos que vão ao ar de 18 a 22 de novembro. No capítulo de segunda-feira, Lara pressiona Rita e apresenta as provas da agressão de Rui na audiência. Anjinha treina Tatu, Beto visita Maggie e Tiago implica com o rapaz. Lígia se incomoda com a argumentação de Lara. Kleber se sente descartado com a proximidade entre Anjinha e Tatu. Rui anuncia que deseja se unir a Rita no processo de guarda de Nina e a menina se exalta. Beto faz uma proposta Maggie. Max sofre com a distância de Guga. Carla desabafa com Madureira. Marco alerta Kleber sobre as intenções de Tatu com Anjinha. Lígia decide pedir a suspensão das visitas de Rita a Nina. Cida repreende Leila por rondar Felipe. O juiz orienta Rui a fazer o exame de DNA para provar a paternidade de Nina. Rui afirma a Rita que juntos os dois podem ganhar a guarda de Nina. No capítulo de terça-feira, Rita se recusa a se aliar a Rui. Beto pressiona Guga a convencer Maggie a aceitar sua proposta. Anjinha se irrita com Kleber e Marco. Leila confessa a Cida que planeja afastar Felipe de Rita. Felipe se incomoda com as conclusões de Rita sobre Rui. Lígia se preocupa com Felipe. Marco tenta ajudar Kleber a fazer as pazes com Anjinha. Nanda e Camelo questionam Raíssa sobre sua bolsa de estudos no exterior. César se esforça para se aproximar de Jaqueline. Tiago e Neide se penalizam com o estado de Carla que sofre por Marco. Peixoto conversa com Marco sobre Carla. Tatu surpreende Anjinha com um beijo. Rui insiste para que Rita se una a ele para conseguir a guarda de Nina. No capítulo de quarta-feira, Rui garante a Rita que conseguirá a guarda de Nina com ou sem seu apoio. Anjinha repreende Tatu pelo beijo e disfarça sua apreensão na frente de Kleber. Vânia estimula Jaqueline a aceitar as tentativas de aproximação de César. Milena conforta César. Regina desabafa com Lígia sobre os preconceitos de Max. Nanda pressiona Raíssa sobre sua possível viagem internacional. Camelo teme que Raíssa deixe o país. Tiago lamenta o sofrimento de Carla por Marco. Marco aconselha Anjinha a contar para Kleber sobre o beijo de Tatu. Rita e Felipe namoram. Regina conversa com Guga. Jaqueline e Rita insistem que Anjinha conte a verdade para Kleber. Anjinha questiona Rita se Felipe sabe o quanto ela foi apaixonada por Rui. No capítulo de quinta-feira, Jaqueline intercede por Rita e afirma que Anjinha precisa contar a verdade para Kleber. Nanda insinua que Camelo deve apoiar a viagem de Raíssa. Madureira conversa com Marcos sobre Carla. Camelo finge que deseja terminar o namoro com Raíssa e desabafa com Nanda. Jaqueline aceita a ajuda de César para estudar. Rui pensa em impressionar Isaura para mudar seu depoimento e Rita não gosta. Rui beija Rita e Leila vê. Anjinha sofre sem conseguir contar para Kleber sobre o beijo de Tatu. Regina cuida de Guga. Leila revela a Lara que viu Rui beijando Rita. Kleber decide se afastar de Anjinha. Felipe confronta Rita sobre seu beijo em Rui. No capítulo de sexta-feira, Felipe diz a Rita que Rui está usando Nina para se aproximar dela. Kleber diz que não confia mais em Anjinha. Raíssa não consegue se decidir sobre sua viagem. Camelo aconselha Tatu a se desculpar com Anjinha e Kleber. Carla comenta com Raíssa que acredita que Camelo se afastou para não influenciar em sua decisão. César estuda com Jaqueline que se irrita com o pai. Marco procura Carla que afirma mais uma vez que o relacionamento dos dois acabou. Marco faz uma surpresa para Carla e os dois se beijam. Marco revela que se afastará do trabalho de policial nas ruas. Raíssa confronta Camelo. Felipe se revolta quando Rita o convida para ir à inauguração do bar de Rui. Esse é o resumo da novela Malhação, Toda forma de amar capítulos que vão ao ar de 18 a 22 de novembro de 2019. Deixe seu like, comente, compartilhe, siga a gente nas redes sociais e confira aqui no canal e no site observatóriodatelevisão.com.br o resumo de todas as novelas e tudo o que acontece no mundo da televisão e na vida dos artistas. Você pode ouvir os áudios também pelo Spotify, iTunes ou SoundCloud. E aí